O oitavo capítulo de Pregar Meu Evangelho concentra nossa atenção no uso sábio do tempo. Nos primeiros parágrafos, o Elder M. Russell Ballard nos lembra que devemos estabelecer metas e aprender a dominar as técnicas para alcançá-las. O domínio das técnicas necessárias para atingir nossos objetivos inclui o gerenciamento de nosso tempo. Sinto-me grato pelo exemplo do presidente Monson. Com tudo o que faz como profeta de Deus, ele ainda se certifica, como fez o Salvador, de que haja tempo suficiente para visitar os doentes, para elevar os pobres em espírito e para ser servo de todos. Agradeço também pelo exemplo de muitos outros que dão o seu tempo a serviço de seus semelhantes. Testifico que doar nosso tempo a serviço do próximo é agradável à vista de Deus e que isso nos aproxima dele. Nosso Salvador cumprirá a sua promessa de que nesta vida for fiel e prudente, será considerado digno de herdar as mansões preparadas por ele, por meu Pai. O tempo nunca está à venda. Por mais que você procure, o tempo é uma mercadoria que não pode ser comprada em loja alguma por preço algum. Mas se for sabiamente utilizado, seu valor é imensurável. Seja qual for o dia, todos recebemos, sem custo, o mesmo número de minutos e horas para usar, e logo aprendemos que, tal como o conhecido hino tão cuidadosamente ensina, veloz nos foge o tempo, não há como reter. O tempo que temos devemos usar com sabedoria. O presidente Brigham Young disse, Estamos todos em dívida com Deus, por nossa capacidade de usar o tempo adequadamente. Ele exigirá que prestemos conta do uso que fizemos dessa capacidade. Com tudo o que é exigido de nós, devemos aprender a priorizar nossas escolhas, para que sejam condizentes com nossos objetivos, ou corremos o risco de ser expostos aos ventos da procrastinação, sendo impelidos de uma atividade desperdiçadora de tempo para outra. Recebemos do Mestre dos Mestres uma boa aula sobre prioridades, quando ele declarou em seu sermão sermão da montanha, mas procurai primeiro edificar o reino de Deus e estabelecer sua justiça. E todas essas coisas o serão acrescentadas. Alma falava de prioridades quando ensinou que esta vida se tornou um estado de provação, um tempo de preparação para o encontro com Deus. Para saber como usar melhor a rica herança do tempo, a fim de preparar-nos para o encontro com Deus, talvez precisamos de alguma orientação, mas com certeza colocaremos o Senhor e nossa família no topo da lista. O presidente Uchtdorf lembrou-nos que no relacionamento familiar, o amor se soletra assim, T-E-M-P. Ó Tempo, testifico-lhes que, se buscarmos auxílio com sinceridade e fervor, nosso Pai Celestial nos ajudará a dar ênfase às coisas que mais merecem o nosso tempo. O mau uso do tempo é um primo próximo da preguiça. Ao seguir o mandamento de deixar de ser ociosos, precisamos também certificar-nos de que estar ocupados equivale a ser produtivos. Por exemplo, é maravilhoso ter os meios de comunicação instantânea literalmente ao alcance de nossos dedos. Sinto que alguns estão presos a um novo vício consumidor de tempo. Um que nos escraviza a estarmos constantemente verificando e enviando mensagens sociais, e assim, dando a falsa impressão de estarmos ocupados e de sermos produtivos. Há muito de bom em nosso acesso fácil à comunicação e informações. Descobri que é muito útil para acessar artigos de pesquisa, discursos da conferência, registro de antepassados e para receber e-mails, lembretes do Facebook, tweets e mensagens de textos. Por melhor que sejam essas coisas, não podemos permitir que empurrem para o lado as coisas de maior importância. Que triste seria se o telefone e o computador, com toda a sua sofisticação, afogassem a simplicidade da oração sincera a um Pai Celestial amoroso. Sejamos tão rápidos em ajoelhar-nos quanto em enviar mensagens de texto. Os jogos eletrônicos e as amizades cibernéticas não são substitutos duradouros dos amigos verdadeiros, que podem nos dar um abraço encorajador, que podem orar por nós e buscar o nosso melhor interesse. Quão grato me senti ao ver membros de classe, dos quóruns e da sociedade de socorro se unirem para apoiar uns aos outros. Em tais ocasiões, compreendi melhor o que o apóstolo Paulo quis dizer ao declarar, não só os estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos. Sei que nossa maior felicidade vem quando entramos em sintonia com o Senhor e com as coisas que trazem recompensas duradouras, em vez de desperdiçarmos horas sem fim, fazendo atualizações de status, cuidando de fazendas e arremessando pássaros zangados contra paredes de concreto na internet. Eu exorto cada um de nós a dominar as coisas que nos roubam tempo precioso, em vez de permitir que elas nos dominem com sua natureza viciante. Para ter a paz que o Salvador mencionou, devemos dedicar nosso tempo às coisas que mais importam, e são as coisas de Deus que mais importam. A medida que tivermos comunhão com Deus, em oração sincera, lendo e estudando as Escrituras todos os dias, refletindo sobre o que lemos e o que sentimos, e depois aplicando e vivendo as lições aprendidas, vamos nos aproximar dEle. Deus promete-nos que, se procurarmos diligentemente nos melhores livros, Ele nos dará conhecimento por Seu Santo Espírito. Satanás vai tentar-nos a fazer mau uso de nosso tempo com distrações disfarçadas. Embora surjam tentações, o Elder Quentin L. Cook ensinou que os santos que atenderam a mensagem do Salvador não serão desviados por distrações e objetivos destrutivos. Hiram Page, uma das oito testemunhas do Livro de Mormon, ensinou-nos uma lição valiosa sobre distrações. Ele possuía certa pedra, por meio da qual registrou o que ele achava serem revelações para a Igreja. Ao ser corrigido, um relato conta que a pedra lhe foi tirada, sendo triturada, para que nunca mais voltasse a ser uma distração. Convido-os a identificar as distrações que desperdiçam tempo em sua vida e que talvez precisem ser figurativamente trituradas. Temos de ser sábios em nosso julgamento para garantir que as escalas de tempo estejam corretamente equilibradas, de modo a incluir o Senhor, a família, o trabalho e atividades recreativas salutares. Como muitos já descobriram, há um aumento de felicidade na vida quando usamos nosso tempo para buscar as coisas que são virtuosas, amáveis, de boa fama ou louváveis. O tempo avança rapidamente com o tic-tac do relógio da mortalidade. Hoje seria um bom dia para rever o que estamos fazendo a fim de preparar-nos para o encontro com Deus. Testifico-lhes que há grandes recompensas para os que reservam tempo na mortalidade a fim de preparar-se para a imortalidade e a vida eterna. em nome de Jesus Cristo, amém.